O 18 de outubro de 2022 é uma data extremamente importante para o Hospital São Lucas, em que o hospital comemora 100 anos. É um hospital ilustre na cidade e nesse ano é importante a gente comemorar, porque a gente está passando também por uma reestruturação econômica e financeira, sempre para garantir uma assistência segura, com foco no cliente, com foco numa qualidade assistencial. Então a gente começa hoje os 100 anos do São Lucas e será, na verdade, um ano. Então a gente vai comemorar também ao longo desse ano, até o ano que vem, um ano 100. Com várias entregas, então a gente tem entregas da fachada, pintura da fachada, reforma do hospital e reestruturação realmente da equipe assistencial. Hoje em dia é muito importante para o São Lucas, completando 100 anos de instituição. Vamos homenagear hoje as pessoas que fazem essa instituição acontecer. E num momento muito importante, esses 100 anos, são momentos de mudança, momentos de mudança para melhor para a instituição. Para a instituição que tem mais 100 anos pela frente e 100 anos de excelência na prestação de serviços de saúde. Eu faço parte do Hospital São Lucas e fiquei muito feliz de ter ganhado a placa em sinal de comprometimento, de respeito e muito amor pelo São Lucas. E que venham mais 100 anos para a gente. Música